Se você eu não seria, o que? Você algo para me ser feliz Quando eu sei de que também Que amor para me ser feliz Vivo do meu coração Hoje eu tinha que ser feliz Mais alto, mais alto, pode ser mais Eu posso acabar, acabar Vivo do meu coração 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 Amor Não é que tudo vai ser feliz E o que ouviu Só o que ouviu Só o que ouviu Acordou pra pensar Simbora que eu diga Simbora que eu diga